A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 18 Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito Fica lá até que eu te avise Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho De dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada Porque eles não existem mais Querido irmão, querida irmã Hoje nós completamos um tríduo dentro da oitava do Natal Um tríduo dos amigos de Jesus Santo Estevão, primeiro Marte São João Evangelista, amigo do peito E as crianças inocentes que sem ter pronunciado o nome de Jesus foram mortas Por causa daquela loucura de Herodes que queria eliminar o possível concorrente Ocasião privilegiada para nós nos perguntarmos sobre o sofrimento dos inocentes Não é que Deus dê as respostas prontas para nós Mas nós temos a certeza de sermos vistos por Ele Como respondeu o Papa Francisco recentemente a uma pergunta Sobre as crianças inocentes que sofrem Ele diz, eu não tenho a resposta Mas quando eu faço essa pergunta Eu olho para o Senhor e pergunto por quê Eu sinto que Ele olha para mim Eu sinto que Ele está perto Eu tenho a certeza de que Ele não me abandona E Ele fica pertinho da minha pergunta E assim nós sabemos que as respostas só virão quando contemplarmos a face de Deus De qualquer maneira, o sofrimento dessas crianças Não foi um sofrimento causado por Deus Deus, como é mais inteligente do que nós todos juntos Sabe aproveitar as eventuais falhas Os eventuais limites das pessoas Até os crimes perpetrados pelas pessoas como esse de Herodes E fazer as coisas caminharem em uma direção No seu plano de salvação Que aproveita tudo Também as coisas difíceis que ocorrem Queremos pedir Que nesta celebração dos santos inocentes Aprendamos a viver fazendo o bem Malgrado todas as dificuldades Todas as loucuras humanas que possam existir E se porventura em alguma coisa Nossas mãos tiverem se manchado com a iniquidade Que Ele nos dê a graça de levantar a cabeça De melhorar, de refazer a nossa própria caminhada É a palavra de vida eterna Tchau Tchau одела tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL